Na litrosa alicente, por onde os cabos da vila há alguns minutos antes Bombas que são rávidas por trilhos constantes São menos distantes, até ele está sancionado E vira-te, ai, isso que a pôr do cabo está a expirar O tom de chave, ninguém diga de que está alvidade Que não respeita, mas quer dizer, respeitado Está no bairro, são frases, as tirá-los, papo ou a tarde Nunca falou a língua, nem pegou no alma, nada Tantas palavras, já estou a ver se alguma coisa bate Tipo o I, 3 ou o I, ou o Jacques Chirac Par, viu alunas, mas não viu os alunos e Acredito em que ele nunca vira nada Assim, era o 8, 2, uma equipa de rap Garou, acalmo, oito e só, tá-se, baby Calma, disfarçada, desprogramada Que antecipa aquele momento em que aplica uma cabeçada Acelera a passada, desmandada Ele e o seu grupo numa fuga atribulada O bar está cheio de gente e eles querem chegar ao carro Pláter, ele é bonito e estão ordenando o autocarro A culpa é daquela gente e se apureia o cigarro Tem que vem, entra num bar, vem, entra-se e bebe o jato E, 3, 2, mar, chega por fim ao transporte Com o ovo ele gosta de pintar Com o azul escuro forte Explorou por ele sentar Sentir o semento sem sol Noito sofreu um corte Para Lázaro, vai a galope Mas ele não é simbria Não, não, isto não é nenhum papel Aqui ele tem o nome que é mentria À noite é Samuel Ele sabe bem o que é Ele já tem a sua roça É uma barra de rodas E com só pra ser sempre a forma da roça Lázaro Entra no jogo, mas há a piada de lota Ele sabe que é certo e ele nunca vai chegar a tota Ele sabe que na história morre na volta Lázaro Passa uma viagem, tudo foi aqui É uma miragem, pensa-te esta noite E ainda vai ser feliz Os amigos querem ir para casa, não querem fins Mas Samuel já só deseja uma festa no El-T-X Ele diz que está na queda, se entra em uma vaca É para andar direito, a escada faça uma saca Agarra-se à parede, não pedece naquela faca Fudê-lo, houve um MC que tenta dar a torrada Mas muitas vezes estraga o Fudê-je Para PCD, tipo ou não tem Eu quero sentir, faz o bem E como ele rei, quer se vender um MD Melhor em 100% esta festa de Glaze B Não, é que vai em frente, procura o amor Não quero uma noiva, quero ver a dama do nó E leva o tal atrás do lado, a ver o pé do que foi Tanto melhor se leva por ia ser apicultor Pede mais um gin tónico, pede o teu nódico Sabe-se de um bom sono, um bocante que é ultrassónico Se cada tratador lhe à parede, a sexo platónico Quase não abre os olhos, boy, parece-me hipórico Pá-pa-lo não, a carinha que estava Acopalhada, meu curado, tem-se entrevido E com a prova do outro lado Fala-te do Láter, mas este chato não ouve nada Só pensava, cara, pulso, dedos, prima ou fechada Decisão tomada, agrimos ao barco de brudê É expulso pelo homem da porta que é que me urlê E quem sabe porque é que o Láter é violente E acaba as noites todas a sangrar ao lente Feito dentro do saco, estou aqui a parar Se cada um dos amigos já tinham perdado Há um bom bocado, ferem e metem-me aqui com este marado Só ficou um que está no estado, tão a mais alterar Desgraçado Mas sabia, ele com a anora E eu sou condutor, pela que ela estará fora Escolheram mal a hora, para querer vir e mora À frente, ó que eu disse, não se topa aí agora Agora? Operação, se topou, se topa a operação Entrou-me em contramão, perdi o carro, desconfião Eu fui um peão, se eu fosse, mas se eu fosse por um trigo Se não estava desenhado numa sala de logística A ala não podeis, com acessões ao pretende Segundo permanente, pois deste mar do acidente Foge do local, com a fugitiva de preenche E lá longe da polícia, não sei que estão acontecendo Está quase em crochê Faz a turma de surto, mas foi só por um movimento O cura se está mais cedo, com a visão está nublada A noite está a acabar A noite não pode acabar Eu compro tudo, eu tenho notas Tenho mal para tomar Eu peço todas as tropas Eu tenho tudo, é só o mar Eu peço tudo, eu tenho notas Tenho mal para tomar Eu peço todas as tropas Eu peço todos, eu tenho notas Gespr preocuera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL